O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO Bendize, ó minha alma, ao SENHOR E TODO O MEU SER, SEU SANTO NOME Bendize, ó minha alma, ao SENHOR Não te esqueças de nenhum de seus favores O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO Pois Ele te perdoa toda a culpa E cura toda a tua enfermidade Da sepultura Ele salva a tua vida E te cerca de carinho e compaixão O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO Não fica sempre repetindo as suas queixas Nem guarda eternamente o seu rancor Não nos trata como exigem nossas faltas Nem nos pune em proporção as nossas culpas O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO Quanto os céus por sobre a terra se elevam Tanto é grande o seu amor aos que o temem Quanto dista o nascente do poente Tanto afasta para longe nossos crimes O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO O SENHOR É BONDOSO, COMPASSIVO E CARINHOSO O que é isso?